Análise de pH Inicialmente ligamos o aparelho O aparelho tem que estar calibrado Retiramos o eletrodo da solução de repouso Que é uma solução de KCL Cuidadosamente Temos que lavar o eletrodo Com água destilada Após a lavagem Enxugamos o eletrodo Com papel macio O eletrodo é um material extremamente delicado E deve ser manuseado com cuidado Após esse processo mergulhamos o eletrodo na amostra a ser analisada Aqui temos uma amostra de água bruta Ou seja, água de rio Após esse processo ligamos o pH-metro E aguardamos o pH estabilizado E aguardamos o pausa de água bruta E aguardamos o sangue bruta E aguardamos o seu pulidário